Música Bem-vindos ao Mais Chupado do Pessoal e no programa de hoje eu vou falar sobre o Batman em duas revistas, a Batman e os Senegatos, que foi lançada recentemente em março de 2020 e a Batman Mensal, as edições 32 a 35, que vai ter um arco de histórias e mais uma edição especial que o terceiro anual, logo depois do Renascimento Bem, a revista Batman Mensal, a gente começa com essa edição anual ela tem os roteiros aqui do Tom Taylor com Otto Schmidt na arte e ela é muito bonita e tocante ela vai trazer uma história onde o Alfred é o protagonista e colocando ele como protagonista a gente tem uma história mais comovente do Homem-Morcego o Batman aparece em diversas cenas e sequências de ação que são bonitas, são quadros que quase não tem diálogo mas o personagem principal é mesmo o Alfred, é focado nele porque é ele que fica em casa, é ele que sofre com o Bruce Wayne que pode nunca mais voltar a receber um telefonema que dessa vez ele está morto mostrando esse impacto do dia a dia do Homem-Morcego na vida do seu mordomo o mordomo que no caso a gente reduz muito chamar ele de mordomo porque ele é muito mais que isso ele é médico em diversas situações ele é parceiro em tantas outras e acho que o principal, o título que o Tom Taylor dá a essa história que é o Dia dos Pais a história chama Dia dos Pais uma comemoração essa data que para o Bruce Wayne não deveria ser importante mas a figura paterna ela foi completamente absorvida pelo Alfred que cuidou dele desde a morte do Thomas e da Martha Wayne naquele beco escuro do lado do cinema ou do lado do teatro dependendo da versão uma historinha bem legal, gostei bastante dela não tanto, gostei bem mais na verdade do que a que vem a seguir que é o Terrores Noturnos que é do Tom King a continuação da história do Tom King que está à frente do personagem desde o início do Renascimento e aí como o próprio nome diz Terrores Noturnos a gente vai ter entre as edições 61 a 69 do Batman, da mensal do Batman lá nos Estados Unidos histórias solo, histórias fechadas em si mesmo mostrando diferentes pontos do Batman enfrentando os próprios medos, os próprios desejos outros personagens dentro do núcleo do personagem que vão ser protagonistas mas que estão representando a psique do Bruce Wayne que no caso ele está preso em algum lugar que a gente não sabe onde e está sofrendo com essas alucinações as histórias em geral elas não são ruins tem diversos artistas cada edição é um desenhista diferente que vai trazer uma arte e um foco completamente diverso para a história com narrativas que funcionam de forma independente mas elas seriam muito mais interessantes se a gente lesse elas dispersas entre arcos entre um arco mais complexo, mais tenso e outro essas historinhas iam encaixar super bem só colocadas assim, uma atrás da outra tipo 61 a 69 aqui no Brasil pegou 4 meses de publicação no momento onde a gente está vendo o Batman o Batman sendo desgastado pelo Bane até quebrar ele mais uma vez pelo menos esse é o plano do Bane que a gente já sabe dos números anteriores dos números entre esse arco e o arco do casamento que eu já comentei aqui então o leitor quer outra coisa o leitor está esperando uma outra uma outra história e aí essas várias histórias várias edições mostrando momentos não tão interessantes acaba tornando as histórias cansativas como eu disse elas funcionariam se elas estivessem entre um arco e outro mas colocadas em conjunto dá uma sensação de perda de tempo terrível mas enfim se vocês abstraírem dessa ideia dessa expectativa do que vai vir para frente talvez tenham histórias interessantes eu acho que a arte de cada uma delas cada um dos artistas que trabalham nessas revistas eles trazem uma perspectiva diferente eu acho que a mais fraca de todas fraca também gerando expectativa a mais boba é com a Lois Lane e a Selina Kyle na Fortaleza da Solidão fazendo a despedida de solteiro é a mais desnecessária de todas aqui um pouco mais do Batman uma interação dele com a mulher gato tudo ocorrendo dentro da cabeça dele enfim, vamos ver que Tom King não se reserva para o próximo arco e Batman e os Renegados como eu disse ela acabou de ser lançada ela tem o roteiro do Brian Hill, Dexter Soy mas é uma historinha um tanto quanto genérica dá para perceber que fez bastante sucesso aquele super grupo que era de personagens meio que satélite ao Batman que saiu na revista Detective Comics entre a número 1 e a número 25 logo depois do Renascimento dentro da fase do Renascimento e depois que esse super grupo acabou voltou as revistas do Homem Morcego na Detective Comics também até que a revista foi cancelada pelo menos aqui no Brasil só ia encadernado e não vem ao caso mas ficou uma brecha ficou um vácuo de histórias com personagens ou com super grupos e aí o Batman e o Renegados vai servir justamente para isso mas sem tanta tanta alma como tinha na Detective Comics aqui a gente reúne quatro personagens tem o Raio Negro a Katana o Sinal e a Cassandra Ken e aqui eles estão é uma das primeiras missões do grupo e a missão deles que o Batman dá é resgatar uma garota que tem superpoderes superpoderes foram criados por uma mega corporação que estava testando misturas genéticas mudanças genéticas na população mais pobre morreu todo mundo sobrou só uma família que o Batman salvou isso ocorreu faz bastante tempo nesse momento a mãe já tinha morrido o pai morre na primeira edição e aí tem a filha tentando sobreviver quem vai atrás também eles tem que resgatar ela é do Hazal Gu que pega a garota para para fazer uma cria dele tem a participação especial de um ciborgue traficante de armas arrependido que dá a deixa de exterminador do futuro logo na primeira aparição dele essa aqui bem bem característica venha comigo se você quiser viver e é uma história que não tem nada demais ela tem um ritmo bom uma dinâmica boa os personagens são interessantes mas é é uma leitura agradável que eu fiquei com aquela sensação mesmo de era para era para ter continuado o Detective Comics e não continuou então vamos criar uma nova para fazer tomar o lugar o Batman ele é o criador dos renegados desde o pré pré-crise nas infinitas terras isso em 1984 momentos antes da crise nas infinitas terras e esse supergrupo ele vai e volta em diversos momentos mas é um supergrupo bem terceiro escalão e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal me sigam no Instagram no arroba pressigaudio e comentem se vocês estão lendo a Batman mensal o que vocês se empolgaram com o Batman e os renegados a gente conversa nos comentários comente e compartilhe o vídeo que ajuda a disseminar o canal e acho que é isso até mais e bons quadrinhos a gente conversa a gente conversa